Como a gente está começando a implementação daquilo que foi um projeto que custou muito para conseguir ser desenhado, ser construído e tudo mais para o programa de base da ação e dança isso para a gente é muito importante porque é um programa que acabou de criar seu doutorado e tinha só um mestrado há 10 anos e conseguiu agora mudar também de nota e conseguiu então criar o doutorado então para nós é uma honra e é um privilégio incrível eu consegui começar o programa de doutorado iniciando numa parceria com outros programas já bastante consolidados para trabalhar conjuntamente com trabalhos coisas interdisciplinares que a gente já vem fazendo há muito tempo então só dizer para vocês que a gente foi muito benéfico, muito importante esse apoio desse CAPS 30 para a gente lá no programa de base da ação passar rapidamente para falar sobre o programa dela Boa tarde para todos eu também vou dizer apenas duas palavras reiterar junto com Fabiana que para o programa de pós-graduação e antropologia esse projeto é extremamente importante essa parceria com arquitetura e com dança é muito rica e esse seminário vai provar que felizmente foi aprovado e que estamos aqui com o apoio do CAPS 30 então um bom seminário para todos nós Bom, boa tarde eu na verdade pensando por isso que cheguei atrasado peço desculpas eu vim para dar um abraço a Paola, parabenizar pela iniciativa e também saudar a professora Zalésia e o Piero então não esperava estar aqui abrindo o evento mas já que estou aqui eu não posso deixar de saudar as minhas duas colegas e eu também estou lá da minha felicidade e eu diria que felicidade que certamente deve ser de vocês de ver esse encontro de gerações que está presente com a sala aqui, imagino que deve ter gente aqui na faixa de 18 e 19 recém-ingressos talvez, até no curso de arquitetura e nós temos aqui duas verdadeiras reservas morais da Universidade Federal da Bahia, está certo? o primeiro, meu colega, desde o início dos anos 70 a professora Luiz Antônio em 73, 74 são portanto 50 anos de dedicação a Universidade Federal de vivência na Universidade Federal lembro muito bem de Luiz Antônio da mesma geração do Frederico, do Manoel José e o meu grande amigo talvez até de uma geração um pouco anterior, não é, Pascualino? mas que participamos ativamente nos anos 80 também nas lutas em defesa da Universidade nas assembleias da Associação de Professores da reorganização da TUB e a época da criação da Andes possivelmente eu e Pascualino tivemos os mesmos primeiros congressos de fundação da Andes no início dos anos 80 então essa combinação de gerações eu acho que é um, digamos assim, um trunfo importantíssimo que eu vejo aqui nessa sala e a única coisa que eu queria dizer para vocês é assim é a professora Margareth? é a professora Margareth eu queria bem saudar a professora Margareth as referências na arquitetura do banheiro do meu país muito feliz que a senhora esteja aqui feliz que finalmente a bolsa do CNPq saiu não sei se a senhora comemorou mais ou se nós comemoramos mais porque na madrugada eu olhando vi a página do CNPq quando eu olhei e fui ver os nomes e tal eu estou muito contente com a sua presença aqui na Universidade Federal do Bahia e eu acho que esse evento, pelo título, pelos temas sinalizam que nós temos, nesses tempos difíceis que nós estamos atravessando no país, na universidade esse evento mostra que a universidade deve continuar fazendo aquilo que caracteriza a missão da universidade que tem caracterizado ao longo das décadas a missão da universidade que é a produção de conhecimento de qualidade e conhecimento socialmente relevante tudo isso sendo produzido em uma universidade pública e gratuita e cada vez mais inclusiva então isso aqui é a prova viva da universidade e da universidade que resiste como resistiu em outras séculos como resistiu na década de 70 como resistiu na década de 80 como continua resistindo e como sobreviverá no século 21 Obrigado, Paulo Aplausos Eu desfaço essa mesa de saudação para fazer chamar os nossos convidados e aí só para lembrar aqui está faltando uma pessoa nos debates nós temos Piero e Alessia que eu já falei para vocês que são nossos dois pesquisadores e professores convidados e teremos como debatedores quatro debatedores então a professora URPE, professora Fabiana C. Jair, o professor Luiz Antônio de Souza que é aqui do Programa de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo mas é professora da UNEB do curso de Urbanismo e a professora Margarete da Silva Pereira que é do PROB da UFLJ e que nós não sabíamos ainda se vir por isso que não entrou ainda no cartaz então eu vou começar pela ordem que foi colocada começa o quê? Piero Zanini é então arquiteto, urbanista, antropólogo trabalha sobre a questão da paisagem e trabalhou com a questão da geografia e eu não vou conseguir falar todo o currículo dele mas é pesquisador do Laboratório de Arquitetura e Antropologia do CNRS e professor hoje da Escola de Arquitetura de Paris, La Villetta e então o Piero vai falar sobre as transformações urbanas a questão do tempo nas transformações urbanas e depois eu chamo a Alessia Piero ah, outra coisa tanto o Piero quanto a Alessia falam português eles falam português próprio por vezes italianado, por vezes afrancesado então caso vocês não entendam alguma coisa vocês avisem que aí eu também posso funcionar um pouco na tradução você quer que eu fique do lado? eu vou dar uma cabeça em frente para esta invitação é um prazer ser aqui e eu vou falar sobre se eu consigo procurar a coisa esta eu vou falar sobre uma pesquisa que nós terminamos no ano passado no laboratório mas não vou ilustrar toda a pesquisa eu vou falar sobre uma parte da pesquisa porque seria mais longe de falar de tudo e porque acho que pode ser interessante botar na discussão a questão do tempo do ponto de vista da experiência não vamos falar sobre o que é o tempo vamos falar sobre as formas que o tempo pode pegar na vida urbana no caso de Paris por isso que são ideias da metropologia parisier e as coisas, vamos ver, podem ser muito diferentes de uma cidade ou do outro o interesse é isto também eu vou começar por esta imagem não sei se você conhece o trabalho de Clark de Christian Marclay é um artista canadês que fez um trabalho muito... muito obsessional ele fez um filme que dura 24 horas e a cada instante do filme você pode olhar uma cena de cima da história do cinema onde tem um relógio que indica a hora mesma do filme ou depois de 3 horas e 25 minutos você pode olhar uma cena onde tem alguém que tem um relógio que indica 3 horas e 25 minutos isto por todas as 24 horas é um vero filme é um vero filme não por 24 horas mas por 2, 3 horas saindo e subindo é uma experiência muito forte eu vou ter esta imagem primeiro porque eu quero precisar que não é do tempo do relógio que eu vou falar o tempo do relógio está aí mas não é sobre o tempo do relógio que eu vou falar e... tem muitas partes escritas desculpa, mas é importante o trabalho que fizemos sobre o Afar este é um pedaço do romanzo de Austerlitz, de Sebald, um escritor alemão que toda a história de Austerlitz é a história de um professor da História da Arquitetura que começa uma viagem em uma estação de Liverpool mas depois ele fica viajando para a Europa e para o mundo, não lembro no tentativo de reconstrução da própria história pessoal e da própria memória em uma das viagens ele chega na estação de Lille onde tem uma velha estação de Lille tem um relógio muito grande no alto da estação e ele bota as coisas dizendo olha, todo mundo tem que olhar o relógio porque na época a sincronização dos horários do trem era uma necessidade e cada cidade teve um horário diferente a tecnologia do trem é aquela que produziu a primeira obrigação de sincronização do tempo na diferença entre as diferentes cidades o pedaço depois é uma citação do livro do sociólogo alemão Arnon Rosa que escreveu sobre a aceleração da modernidade e como é é a redução do tempo o problema da sociedade moderna é a aceleração é aquilo que no mundo dos geógrafos muita gente chama a compreensão do espaço-temporal do nosso lado é a compreensão do tempo mas eu botei essas duas coisas juntos porque eu quero falar de uma dimensão que compreende este problema o problema da aceleração também mas não é limitada a isto que o problema é o problema da compreensão do tempo este é um trabalho que foi feito no Louvre para um artista israeliano que se chama Michal Rohner e eu gosto muito dessa imagem porque ela resume muito bem uma parte da questão e da questão da experiência do tempo você pode reconhecer as pirâmides do Louvre você não pode saber mas quando você estava no museu você poderia reconhecer que o muro é o muro do pedaço medieval do Louvre no baixo do museu sobre onde o artista projetou uma imagem que ele tinha preso na corte do Louvre no momento mesmo que você estava olhando e aqui você pode trovar, procurar o tempo do Egito que é o mesmo tempo do PEI que fiz nos anos 80 o projeto da entrada da nova entrada do Louvre o tempo do medioevo o tempo do presente de vocês que está em frente ao muro olhando o muro do medioevo e vindo ao mesmo tempo a gente na corte do século VI, XVII da parte do Louvre a questão é tudo isso é lá no mesmo tempo tudo isso é presente os arqueólogos falam disso como da normalidade do trabalho deles quando um arqueólogo faz o escavação ele está em frente a todo o tempo no mesmo momento no mesmo etapa e para nós isto é um ponto de pertencimento 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 para a reflexão que nós portamos sobre a cidade hoje tudo isso é lá fica lá de que é feita esta experiência do tempo sobre o que estou tentando de parar? Vamos ver se no final conseguimos responder a esta questão. Como é que se torna consistente no cotidiano das pessoas? Como é que ela pode ser qualificada, esta experiência? E como é que ela questiona o espaço público? Estas são as perguntas iniciales do projeto. O projeto se chama Exploração Pronotópica do Território Parisiense. A pesquisa estava dirigida pelo Alain Guedes. E a Alessia também trabalha aí com outra pesquisadora, que é Federica Gatto. Em outra parte, esta é a questão em frente a nós. Esta imagem é a imagem da cidade hoje, mas que é o mesmo tipo, subtenporalidade mais corta, daquela do Museu do Louvre. Uma cena normal, de vida normal na cidade, neste caso é Paris, pode ser Salvador também, não é esse problema. Na qual, não é fácil ler, mas tem uma questão de forma urbana, tem uma questão de fabricação da cidade, tem eventos. Aqui estava na época do campeonato, o último campeonato do mundo de futebol, tem horários particulares. Aqui é Piauí, tem momento de atividade na cidade preciso, que tem temporalidade, tem gente que está esperando algumas coisas, pode ser um ônibus ou outras coisas, pessoas que estão trabalhando sobre o smartphone, como todo mundo. Tem um canteiro, tem um canteiro, onde podemos reconhecer os tratos da cidade de tempo precedente. Todas as coisas estão aí, amiguitas. E isto é só para mostrar a vocês o tipo de trabalho que fizemos, até um mapa de Paris, e nós trabalhamos sobre um... um... Como se chama? Um transext? Um... Não sei como se chama em francês, em português. Um recorte. Um recorte. Um recorte. A questão é... A questão é... como podemos falar sobre a experiência da cidade. O que pode falar? De qual maneira podemos produzir etnograficamente uma matéria que toda a questão do tempo, mas não de uma maneira metafísica, mas de uma maneira muito concreta. A primeira entrevista que fizemos foi um desastre. Começamos perguntando, mas o que você acha do tempo, do tempo de vocês? A gente está lá. E não sei nada. Depois de duas horas de entrevista, não sei nada. Não tenho nenhum interesse nas coisas que saíram. Voltamos, discutimos muito, e decidimos não. A entrada do tempo, mesmo se falamos sobre o tempo, mesmo se estamos pesquisando sobre o tempo urbano, não é uma boa entrada. e decidimos que toda a gente pode falar facilmente do cotidiano dela. O que acontece, onde ela vai, o que ela faz, quando, tudo isso. E decidimos, de maneira muito mais consciente, de começar a falar sobre, a perguntar a gente, sobre a questão sobre o cotidiano dele, sobre o bairro onde ele vivia ou trabalhava. O bairro no sentido muito largo. Nós nunca definimos, a priori, a estação do bairro. Era gente que decidia até onde o bairro dela ficava. e poderia ser em outra cidade, poderia ter escadas muito diferentes. No caso da pesquisa, o cotidiano, para nós, é um modo de temporalização. O cotidiano indica, já, uma forma possível de temporalização da experiência, das práticas, que não está separada da formação espacial causal, da qual faz parte e que, de certa maneira, contribui a estruturar. O cotidiano é uma maneira de entrar no discurso, de subir no discurso, não, de entrar, de chegar no discurso, deixando aberta todas as possibilidades. Você pode falar, mesmo metafisicamente, não tem problema, mas o ponto de início é um ponto de início que parte da vida cotidiana da gente. Tudo está aí. O jogo foi que, na repetição, que é, o cotidiano é isso, tem uma série de coisas que fazemos cada dia, de maneira habitudinária, sem problema, mas essa repetição, uma repetição que está aberta a muitas variações. E, para contraste, pode fazer sair, subir, energia ou extraordinária. E, tudo joga na tensão que existe, o cotidiano é extraordinário. É na articulação possível que, na vida da gente, pode, na variedade de formas que, na vida da gente, essa tensão pode assumir. E, o termo experiência, a palavra experiência, tem que ser entendida aqui como aquela de uma narrativa, de manhã falamos muito de narrativa aqui, é uma narrativa que é capaz de captar o tecido cronotópico da experiência da vida de alguém. Seja ele uma pessoa que mora aí, seja uma pessoa que trabalha, pode ser um turista também, não importa. E a experiência não é constituída somente nas ações, mas é também feita de sentimentos, as expectativas, desejos, imagens, impressões. E aquilo que foi surpreendente para nós foi a riqueza desta palavra que saiu para a gente, e que foi normalmente uma matéria muito, muito rica, muito difícil a trabalhar, mas muito rica. Essa experiência emerge na articulação, sempre na articulação de diferentes escalas espaciais e temporais. O que é isso acontece? Ninguém vive em uma florescais, ninguém. Ninguém vive em uma florescais, ninguém. Todo mundo mede a escala diferentes, seja espacial ou seja temporal. E no setor onde nós trabalhamos, de maneira particular, porque tem uma parte da cidade em Paris que subiu muitas transformações nas últimas décadas, em 25, 30 anos, constantemente teve operações públicas, privadas, de transformação, de otimação da área. Vamos na matéria viva das palavras da gente. Eu vou mostrar alguns casos, exemplos, que acho que pode ser interessante a debatir sobre a maneira na qual a transformação urbana sai no discurso da experiência do tempo da gente que mora em uma cidade como Paris. O início é ler. A parte menos ligada à transformação é interessante porque é uma pessoa que tem uma vida noturna muito aquiva, é um apaixonado de música técnica, ele frequenta lugares dedicados a esta música e as práticas, são, em grande parte, noturnas, pode durar uma noite, ou um dia e meio, ou dois, três dias, em Berlim. Ele tem um... não é o trabalho dele, mas é um profissional da disciplina vestida. E ele fala sobre a percepção dele quando ele sai do local, como a boate, a boate, a meio-dia, depois de uma noite inteira de música, assim, e o problema é que a boate é no centro de Paris, ele sai ao meio-dia e ele encontra gente que faça uma outra atividade, sábado ou domingo, ele encontra gente que faça a vida normal e ele percebe o decalagem dele, defasagem dele respeito à gente normal, entre aspas, e ele fica embarassado um pouco. Ele não quer encontrar os vizinhos quando ele sai da boate. E, ao mesmo tempo, ele diz que essa é uma caridade da cidade, de Paris, mas é uma caridade negativa. Negativa porque, para ele, na sua experiência, numa cidade como Berlim, a coisa não acaba assim. Porque as boates são mais longe do centro e a cidade não tem a mesma densidade de Paris. Já neste pedaço, você viu que tem uma disposição comparativa.